Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente, o presidente do esporte finalmente admitiu, Luciano Juba é jogador do Bahia, ponto, mas o que ele fez no podcast lá, que eu vou trazer para vocês aqui, realmente foi algo inusitado, algo que realmente eu nunca vi, tá? O podcast do Cast FC, ele falou, ele simplesmente falou sobre Luciano Juba em tom de humilhação, pedindo para o Bahia se sensibilizar, na verdade ele não falou Bahia, ele não usou o termo Bahia, vocês vão ver daqui a pouquinho no vídeo, é tudo, assistam até o final. E outra coisa, a gente já pode falar, Luciano Juba é atleta do Bahia, e ainda lhe digo mais, a possibilidade de Luciano Juba jogar pelo Bahia esse ano é real sim, e eu vou trazer aqui para vocês os argumentos plausíveis para isso, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o dia hoje está super movimentado, tem muita coisa para a gente falar aqui, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes no nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor e também dar algumas risadas, que também é bom, tá? E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho, ó, chega aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolor espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para vocês. Bom, galera, bora começar esse giro de notícias, fica comigo até o final, assista tudo, porque tem muita coisa interessante. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó. Vamos lá, passar lá no Bahia, vamos mostrar como foi a última atividade dos nossos atletas antes do jogo de hoje, importantíssimo contra o Palmeiras, tá? Tá aí, sem musiquinha, né, galera? Vamos evitar. Jogadores aí em atividade, Ademir, Ademir que está voltando, está se recuperando, mas não vai jogar hoje, tá? Iago Felipe também, que ainda está em recuperação, Biel, vocês viram ali, Raul Gustavo, se eu não me engano, ou seja, jogadores que estão em recuperação, Matheus Bahia, todos os jogadores que estão em recuperação, inclusive eu trouxe um vídeo ontem aqui no canal, onde eu trouxe alguns equipamentos que o Grupo City trouxe para o Bahia, né, após a compra da SAF, eles trouxeram aqui para o Bahia já alguns equipamentos e a tendência é que venha mais equipamentos, tá? Equipamento de última geração aí, para poder recuperar os atletas e evitar também algum desgaste, algumas confusões. Meia-noite, horário oficial do Hoje tem Bahia, tá aí, ó, Bahia e Palmeiras, Brasileirão na Fonte Nova, eu estarei lá fazendo aquele vlog, quarta-feira, 21 de junho, 9h30, tá? 9h30, transmissão Globo e Premiere, mas chegue cedo, tá? Chegue cedo, você que vai para o jogo, não deixe para a última hora, porque realmente é complicado. E tá aí, Sport Club Bahia, hoje é dia de Bahia, aquela foto lindona, o torcedor chegando lá na Fonte Nova, tá bom, galera? Bom, chega agora de falar sobre Bahia, sobre Bahia, hoje a gente já sabe que hoje tem Bahia, 9h30 da noite, bora falar sobre Luciano Juba, tá? Luciano Juba é o cara da vez e vocês vão assistir agora o que o presidente do esporte falou. Ó, eu não vou falar o seguinte, eu não vou ficar falando muito aqui não, eu vou colocar de cara logo o que o presidente do esporte falou e vocês fiquem atentos, assistam até o final, porque ele simplesmente, ele vai praticamente implorar em tom de desespero para Luciano Juba, para o Bahia, Luciano Juba para ficar lá no esporte. Assistam, assistam e depois eu vou comentar algumas coisas aqui. O senhor falou aí no nome de Juba, né? Torcedor para um pouco, quando você passa a pergunta... O áudio tá assim mesmo, tá, galera, no início, mas vai melhorar. O esporte já fez proposta, o Juba não renovou, como é que tá essa situação? O senhor acredita que ele fique, que ele fique até o final do ano, pelo menos, que ele tenha esse contrato até o final do agosto aí? Eu nunca perco a esperança de a gente poder encontrar uma solução financeira para que o Juba fique, né? O Juba é um atleta importante dentro do nosso elenco, um baita de um profissional, uma figura humana extraordinária. Esse ambiente que eu acabei de falar para você, que é um ambiente extremamente harmonioso, fraternal, tem a ver também com o Juba. O Juba é uma figura que todo mundo gosta, né? E eu respeito muito o profissional Juba, gosto do rapaz, né? Do garoto Juba. Então, enquanto houver esperança, a gente tá na luta. Agora, obviamente, eu sou muito pragmático. Não é fácil. Não é fácil. O senhor já sabe de outras coisas, de outros clubes chegaram lá para vocês? Não, não. Nunca houve, não. Não, né? Não. O esforço é realmente para mantê-lo, para renovar. Só teve um clube lá atrás e depois o Bahia mesmo. Mas o esforço é para mantê-lo nessa concorrência aí com o Bahia que está na Série A, que tem SAF, é mais difícil, né? A ideia é mantê-lo até o final do ano, pelo menos, né? Lembrando que o Juba tem contrato até 31 de agosto e quando a janela já tem se fechado. Então, a possibilidade de ele não jogar mais esse ano aqui no Brasil, ela é enorme. Sim. Então, a ideia é que ele permaneça e depois ele se apresenta ao Bahia. Vou falar sobre essa permanência. Pelo menos é o que nós gostaríamos muito que acontecesse. Eu acho que até assim, né? Para o cara sentindo que o time está bem, sentindo que o time pode realmente... E que ele é importante dentro do contexto. É, ele é uma peça importante, ele é uma cria da base. Eu acho que seria até uma forma de gratidão dele permanecer até o final do ano, de repente, com esse time subindo para a Série A, né, presidente? Sim, sim. Eu acho que, quem sabe, né? Atenção. A própria equipe baiana lá, os empresários se sensibilizam e fecham esse acordo aí com a gente. Deixa eu perguntar uma coisa também, que a rede social está... A própria equipe baiana lá, os empresários se sensibilizam e fecham esse acordo aí com a gente. Deixa eu perguntar uma coisa também, que a rede social... Galera, é o seguinte, ó, quem quiser assistir essa entrevista toda, vocês podem colocar lá Yuri Romão Cast no YouTube, que vai aparecer. Ou então Cast FC, tá? Vocês vão chegar logo nesse super podcast, que está muito legal, muito bacana, lá no YouTube. Bom, duas coisas que eu preciso falar. Primeira coisa, o presidente do esporte já admitiu que ele vai para o Bahia quando acabar o contrato. Ele já, né, admitiu isso aí. E a segunda coisa... Aliás, não, três coisas. A segunda coisa, o presidente do esporte, ele praticamente, ele está implorando ao Bahia para deixar o atleta ficar lá até o final da temporada. Está praticamente implorando. Somente, mas ele quer que o Bahia facilite a vida dele. Porém, ele não quis facilitar a vida do Bahia para o atleta vir para cá, né? Ele não quis facilitar. Então, outra coisa. Ele falou sobre Juba não jogar mais esse ano, tá? Sobre Juba não jogar mais esse ano. E eu vou trazer aqui, eu vou colocar na tela, eu e a Lema, eu vou colocar aqui na tela, sobre isso aqui, sobre Juba jogar esse ano. Olha só, essa matéria é do próprio GE. O GE, inclusive, que foi quem trouxe em primeira mão que Juba tinha um pré-contrato com o Bahia, tá? Olha só. Apesar do contrato de Juba se encerrar após o encerramento do período para transferência no Brasil, a CBF entende, por recomendação da FIFA, que Juba pode atuar em outro clube ainda em 2023. Porque o contrato dele foi firmado antes da existência da janela de transferências. O esporte contesta essa posição da CBF. Aí ele fala aqui, eu não perco a esperança de poder encontrar uma solução financeira para que ele fique. É um atleta importante dentro do elenco, baita profissional, tudo que a gente já ouviu ele falar. Mas isso aqui que é a parte interessante, tá? A CBF entende, por recomendação da FIFA, que Juba pode atuar em outro clube ainda em 2023. Não só no Bahia, como qualquer outro clube. Porque o contrato dele foi firmado antes da existência de janela de transferência. Então, assim, se é uma recomendação da CBF e da FIFA, acabou. Não tem o que o esporte contestar. Até porque o contrato dele foi feito antes da existência da janela de transferência. Então, não é justo que o atleta não jogue mais por causa desse tipo de contrato que foi feito antes da janela de transferência. Então, Juba é jogador do Bahia. Juba deve se apresentar no máximo em setembro. Se vier em setembro, o esporte vai ficar zerado, não vai ganhar nada. Se eu fosse o esporte, eu venderia e pegava qualquer dinheiro antes da janela se fechar. E Juba vai jogar pelo Bahia em 2023, porque a CBF junto com a FIFA estão autorizando. Ponto final. Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento, porque o dia hoje tá longo e tem muita coisa pra gente falar. Você é Bahia? Você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui.